Antônio Moreno Reparei, como uma gata que estava magra verde E agora estou aqui aos cantos de tristeza Perrada em minha cama, recordo passado Queria estar do seu lado Vivei o amor que eu sonhei pra nós Ver de você, no meio de um abismo Não sei o que foi isso O coração está sofrendo demais Eu já não sei o que fazer com isso Se morro ou se vivo Independente desse amor E pra cantar comigo, meu parceiro de Vitorão Você mora bem Por longe de você Me sinto tão sozinho, sem os pés no chão Tô louco, alucinado, ando na contramão A minha vida já não faz nenhum sentido Onde me deparei Com uma carta que estava na gaveta Agora estou aqui em prantos de tristeza Perrada em minha cama, recordo passado Queria estar do seu lado Queria estar do seu lado Vivendo o amor que eu sonhei pra nós Ver de você, no meio de um abismo Não sei o que foi isso O coração está sofrendo demais Eu já não sei o que fazer com isso Se morro ou se vivo independente Desse amor Eu já não sei o que fazer com isso Se morro ou se vivo independente Desse amor Amiga, olha só como mudou a mim O que dera foi o sonho, escrever foi sim E transformar o mundo em tudo o que eu queria Será que é? Será que o romance dos seus espíritos Conhece o amor assim só inventou Amiga, às vezes espinhas que essa vida é minha Você que de repente já chegou assim Como se já soubesse que contrai-me Sentir, sentir o meu abraço Me envolver de corpo e alma Você que de repente sabe que eu sou Você que era dona de todo amor E eu tanto procuro nos romances Pela minha vida como como eu te esperava Pode por se mente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça O top de amor é tudo no coração Dizendo e aí Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Quando você me beija e não fala nada Eu fico imaginando mais uma jornada Loucuras e desejo pela noite inteira E de repente tudo se descontrolava Dois copos com as armas tão apaixonadas Amiga já faz tipo que nos pertencemos Você de repente já chegou assim Como se já soubesse que contrai em mim Sentir o meu abraço me envolver em corpo e amor Você de repente sabe quem eu sou Você que era dona de todo amor Que eu tanto procuro no somar Minha galeta bebe e canta comigo aí Tão forte docemente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça Com toque de amor em todo o coração Dizendo E de repente eu vi que já tinha cruzado Agora só escuta o seu coração Dizendo Arrocha, arrocha Queto ninho Pra tocar Seu coração Quando a loção passamos o cabelo Corta o cabelo de Antônio Moura e tamo junto misturar meu filho Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e vocês que somos a prova viva Começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não rigorou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não rolar o mal que eu tô bebendo Mesmo que você liga o roda, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem pra cantar comigo Vem pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro Michel da Manda Norte do Momento Antônio Moreno O Pera da Pisadinha Tem amor e tua vida que não sombra a vida Nesse caso eu e vocês que somos a prova viva Tem começo que não vira passando na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não rigorou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não rolar o mal que eu tô bebendo Mesmo que você me vim, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Valeu Antônio Moreno O Pera da Pisadinha Vamos juntos